Em Marquês de Souza, a gente viajou 150 quilômetros pra comer o que dizem ser o melhor cacá colonial de todos os tempos. Descobri essa dica. Vindo pra faculdade uma vez com uma amiga. E a gente achou que era um café assim, tinha pão, tipo umas coisas assim, mas não parava nunca mais de vir comida. Vem porco, vem salsicha, é tipo com alemão, né? Vem queijo, vem pão de queijo, pasta frita, arroz, feijão, bife. É um absurdo. Tem até café. Tem até café. Meu, o bagulho é muito doido. E o legal é que tipo, os bagulho não ficam frio na mesa. Os caras vão passando na foto quando eles vêm que tá começando a esfriar, eles trocam por um quente. Então, tipo, já tinha uma salsicha boca. E aí quando o cara viu o tamanho, o filho já trouxe uma quentinha assim na hora. E é muito bom. E aí nem cheguei no rosto, não. É tanta coisa de tanto tipo que agora eu tô comendo pão e eu não sabia o que passar. Eu passei manteiga, nata e tem tipo queijo quack também. Mais uma lingucinha. Mas eu tô comendo um frango também. E esse negócio de ficar rebundo é muito legal, porque assim, quando vem uma bandejinha com três ovos aí, depois que a gente termina de comer eles botam outro, outro, outro. Eu já aprendi a conta de quantos ovos eu comi. Mas o importante é que tem mais duas horas de viagem. Grosso ali. Arroz. Feijão. Bolo de peijão. Cooker. Bife. Forninho. Porquinho. Bolachinhas. Ovo frito. Morcela preta e branca. Apresuntado. Salada. Café preto. Café com leite. Dois tipos de salame. Cheio de prato. Ceciabot. Negúcia colonial. Pão branco colonial. Pão de milho. Milato. Ximia. Mel. Manteiga. Nato. Palhada. Música. 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 Música.